Chegamos a quase 17 minutos desse primeiro tempo, continua 0 a 0, olha o lançamento, falhou a zaga, João Elson vai fazer, tocou! Gol! Vem o cruzamento, olha o toque de cabeça! Gol! Paulo César, pro Ian, outra vez o Paulo César agora assim, ele vai no fundo, olha o cruzamento, veio por baixo, era pro Magno Alves, bola sobrou pra ele, outra vez o cruzamento, olha essa sobra, o chute de longe, gol! Que está no mesmo grupo de Vasco, Corinthians e Palmeiras no torneio Rio-São Paulo do ano 2000. Olha o Alexandre Watson, caiu junto com o jogador do Cega e o pênalti tá marcado. E o juiz marcou muito bem, aliás o Fluminense teve um pênalti contra ele no primeiro tempo. Olha o Betinho, vai pra cobrança! Gol! 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 Gol!